A festa começou antes do apito inicial. A torcida nacionalina se reuniu no entorno do estádio já nas primeiras horas da tarde e recebeu o ônibus com a delegação do time literalmente o abraçando. Era dia de clássico e a energia foi passada da melhor forma possível. E nas arquibancadas a história não foi diferente. Os torcedores do Nacional de Patos aguardavam ansiosos o início da partida. O pensamento era um só, os três pontos e a entrada no G4 da competição. A expectativa é a melhor possível, Márcio. A gente sabe que o professor, o treinador novo, chegou aí, está ajustando, teve já dez dias de trabalho aí. A expectativa é que hoje o Nacional consiga fazer uma partida melhor do que foi contra o Autosport e a gente sai com o placar de pelo menos uns 3 a 1. A visão sempre, Márcio, vai ser a melhor possível. E essa festa vai ser surreal, está sendo. Já teve a recepção ali por trás do estádio e dentro de campo muita fumaça, muita festa, muito torcedor. Após uma mini temporada e 12 dias de treinamento e preparação, o Nacional de Patos volta a campo nesse domingo para enfrentar o Souza, visando as primeiras colocações. Uma vitória, um resultado positivo aqui no JC em Patos hoje, leva ao Nacional a melhor campanha da competição em termos percentuais. A torcida fez sua festa. Agora é a vez dos jogadores dentro de campo. Bola rolando no JC para Nacional e Souza, ambos almejando o G4 da competição. O primeiro grande lance da partida saiu dos pés de Charles, que obrigou o goleiro do Dino, Igor Leonardo, a uma grande defesa. O Souza não queria ficar para trás. Lucas Lourenço mostrou que Mauro Iguatu teria muito trabalho durante toda a partida. Aos 17 minutos da primeira etapa, em um lance contestado, o árbitro do jogo dá pênalti para o Nacional. A torcida explode de alegria. Reveja o lance. Doda pega a bola, chama a responsabilidade e decepciona. Bate fraco no meio do gol. Igor Leonardo, um dos destaques da partida, defende com o pé direito. Reveja a cobrança defendida pelo goleirão. O placar no JC continua 0x0. É a vez do Nasso aparecer. Em um bom chute, a esquerdinha bota mais uma vez Igor Leonardo para trabalhar. Um belo chute e uma bela defesa do arqueiro do Souza. E o primeiro tempo termina como começou. Nacional de pato 0x0, Souza também 0x0. O início da segunda etapa foi atrasada devido a uma queda na iluminação do estádio. Com o reinício da partida, Maicon Leite, que havia entrado no finalzinho do primeiro tempo, faz jogada individual pela esquerda e, por pouco, não marca um belo gol. Logo após, uma nova queda na energia do José Cavalcante. Mas o estádio não ficou às escuras. A torcida do Canário do Sertão mostrou para que veio e, mais uma vez, proporcionou belas imagens. Centenas de lanternas iluminaram as arquibancadas do JC. Após quase 20 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar e quem deu as caras foi o Souza, que acordou de vez. Mais uma bela finalização que colocou o Mauro Iguatur para trabalhar. Um chutão do goleiro do Souza transformou-se em passe milimétrico. Luiz Henrique aproveitou falha bizarra da defensiva nacionalina e, com muita calma e pontaria, só tirou do alcance do goleiro Mauro Iguatur, calando as arquibancadas lotadas. Agora, no placar do clássico sertanejo, o Nacional tem 0x0, Souza tem 1x1. Luiz Henrique é o nome da emoção. Cara, sensação de dever cumprido. Vitória, 3 pontos, que a gente veio para vencer. Independentemente se é clássico ou não, o nosso intuito desde o início do jogo era vencer o jogo. E, graças a Deus, a gente trabalhou na semana, a gente trabalhou isso aí. E a gente foi mal. Isso aí, todo mundo viu que a gente foi mal, defendemos um pênalti, graças a Deus. E, no segundo tempo, o conjunto, a toda a equipe, pôde fazer o gol e a gente pôde sair com a vitória. O último lance do jogo quase que tira o grito de gol engasgado na garganta de todos os nacionalinos. Em um chutaço de Ixon, mais uma vez, Igor Leonardo mandou para escanteio, executando outra belíssima defesa. No maior clássico do sertão aqui, em Patos, deu o Souza 1x0, gol solitário de Luiz Henrique. O Souza agora ocupa a terceira colocação com 10 pontos, e o Nacional ocupa a sexta colocação, ainda com 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. Daqui para frente, todo mundo visa apenas o G4. A gente, dentro do nosso rival, perdemos em casa, uma derrota amarga, dentro da nossa torcida, casa cheia, frustramos o nosso torcedor, infelizmente, a gente pede desculpa ao nosso torcedor. Com relação à partida, teve dois tempos distintos. O primeiro tempo, a gente melhor no jogo, buscando sempre as ações ofensivas, levando pouco perigo, tivemos uma chance do pênalti e não concluímos. E aí, que veio para o segundo tempo, o segundo tempo totalmente adverso, nós tínhamos mais na força de vontade, mais na imposição e menos na qualidade técnica. E aí, culminou com o gol que a gente tomou ali de uma situação de ligação direta, pegou o nosso sistema defensivo totalmente desmontado, falta de atenção da nossa parte defensiva. Infelizmente, alargamos o resultado. Agora, o tomo de lição é trabalhar mais, buscar mais, ter mais qualidade de jogo para poder a gente superar os adversários. Futebol é um ditado muito antigo, né? Futebol é gol. Nos primeiros 20 minutos de jogo, eram para o nosso time já ter defendido o resultado desse jogo. E tivemos três grandes chances, três grandes chances, bola parada, um pênalti, um escanteio e uma falta, que nós não concluímos a gol, não fizemos o gol. Mas mesmo assim, né? Perdemos um pênalti, mas tivemos ali no primeiro tempo dividindo o equilíbrio do jogo com a equipe do Souza, mas com um pouquinho mais de poste de bola. No segundo tempo, voltamos muito bem, houve a paralisação. Aí, depois da paralisação, a gente não se encontrou mais. Tomamos um gol e fomos até o final do jogo não jogando bem. Agora, nos 10 minutos finais, nosso time voltou a jogar bem. Mas mesmo assim, com três, quatro finalizações, não conseguimos chegar ao empate. Veja bem, de lição, de lição é que a gente não pode passar tanto tempo de jogo, no caso do segundo tempo, sem jogar. praticamente passamos 30 minutos sem jogar. Correto? Isso é muito tempo um time que está brigando por uma classificação, que sonha com a classificação, que sonha pelo título. Era muito notório, que era um jogo bastante difícil. A gente sabia, um clássico. A equipe com o apoio do seu torcedor, o Nacional se impôs no primeiro tempo, primeiro tempo muito abaixo da nossa equipe. Desde a minha chegada foi o nosso pior primeiro tempo, muito abaixo. E o Nacional, ele não teve a capacidade de matar a partida. No segundo tempo, não. A gente foi bastante superior, a gente chegou muito forte, chegamos diversas vezes com muita velocidade, depois das trocas no setor de ataque, melhorou bastante. A gente chegou com muita força e velocidade e acabamos fazendo o gol. Poderia ter feito outro gol no segundo tempo. Mas o mais importante é que o Campeonato Paraibano é muito difícil. Então a vitória foi de extrema importância para a gente na tabela de classificação. E agora descansar para a próxima partida, essa partida já ficou para trás. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Transcrição e Legendas Pedro Negri A average Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.